Eu simplesmente resolvi não avaliar o diesel porque ele não tem limite na NR15 e ele já tem benzeno e o enquadramento é qualitativo, então deixa pra lá. Pois é, será que isso é verdade e eu deveria fazer isso? Acompanha comigo nesse vídeo. Essa situação é bem simples de ser tratada para quem tem segurança e sabe reconhecer e avaliar riscos químicos no ambiente de trabalho. Porque eu já te adianto, isso está completamente errado. Isso está completamente errado. Meu Deus, Leandro, por que você está falando isso? Porque é simples. Eu estou falando isso simplesmente porque prevenção não se faz com a NR15. Rasga a NR15 e principalmente o seu anexo 13. E aquele higienista ocupacional que é bem pago, que é valorizado, desejado pelas empresas, eles têm segurança na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos. E por isso ele se destaca nesse mercado. Ele transforma a sua carreira. E isso acontece com os meus alunos do método Agal Fácil, por exemplo. Você pode ter certeza que se você fizesse essa mesma pergunta para os alunos do método Agal Fácil, a resposta seria essa. E desde quando você faz medição por causa da NR15? O trabalho do higienista ocupacional é fazer prevenção. O laudo é uma foto momentânea daquela situação de exposição. Principalmente quando ela é qualitativa. Você tem que saber que, por exemplo, o diesel tem limite de exposição ocupacional na CGIH. Logo, no seu PGR, no seu GRO, você tem que contemplar um reconhecimento de risco desse agente lá. Exatamente, meu caro. Você tem que ter esse reconhecimento de riscos dentro do seu PGR. E aí você tem que seguir o que fala a NR1, que tem que ter o seu inventário de risco, que vai ter lá o diesel. Você tem que fazer a sua análise preliminar do risco, conforme está lá nas aulas, três aulas sobre APR e HO no método Agal Fácil e decidir se você precisa ou não precisa avaliar devido à exposição do trabalhador e à toxicidade do agente. Não! Por que não tem limite na NR15? E vamos à questão do benzeno, que pode piorar ainda mais. Ah, mas então já tem benzeno, eu não preciso avaliar. Benzeno é só um dos componentes que pode estar no diesel. Geralmente, quando a gente fala do diesel, a quantidade de benzeno lá é traço. São concentrações muito baixas. E aí, esse enquadramento não ajuda em nada. E, na boa, o que isso vai te ajudar na prevenção de doenças dos trabalhadores? Nada, né? E aí, está fazendo sentido o que eu estou te falando? Se você está gostando desse vídeo e está fazendo sentido para você, deixa um joinha aqui para mim, clica no like, deixa o gostei aqui e compartilhe esse conteúdo aí em um grupo do WhatsApp que você participa, que pode ajudar mais pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então, você tem que se ater a uma questão. O nosso trabalho é fazer prevenção. E no seu PGR? Será que você não teria que medir? Você fez um reconhecimento de riscos? Você utilizou o seu inventário de produtos químicos, a sua análise preliminar de riscos, as técnicas de reconhecimento de riscos qualitativos, como o VHR, Control Bending, para tomar essa decisão? É isso que tem que basear a sua tomada de decisão, se medir ou não medir. Porque, às vezes, com essas técnicas, você já vai concluindo. Opa! Não, não preciso medir, porque a exposição aqui é desprezível, por exemplo. Como no abastecimento de veículos por um freitista, é o diesel. Ali, a exposição é desprezível. Na grande, grande maioria das situações. E aí, você conclui que você não precisa medir por causa disso e traz todo o arcadouço da sua análise qualitativa para dentro do seu PGR. Entendeu? Ficou claro até aqui? Porque isso é importante você entender de uma vez por todas. E aí, depois, você vai utilizar essas informações para fazer o seu laudo. É isso que você tem que entender de uma vez por todas. Não fica preso aí no R15 para fazer o seu trabalho de higiene ocupacional. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ser só mais um profissionalzinho aí do mercado, que está na média, que faz o que todo mundo faz, que é entregar o laudo para lá. Qual que é o seu diferencial? Nenhum. Mas o profissional que entende da higiene ocupacional no geral, como encontrar os limites, utilizar os limites, é isso que faz a diferença. Ele tem segurança nessa tomada de decisão. Você começou a me compreender agora? Então, a NR15 é só uma norma para você fazer o seu laudo de insalubridade. Nada mais, nada menos do que isso. Esses são os passos fundamentais para você se tornar um profissional indispensável. Então, você tem que entender higiene ocupacional no geral, e não só como seguir uma norma. E provavelmente, isso foi o que te ensinaram na sua formação. Mas está tudo bem. Você está aqui para aprender comigo como ficar completamente seguro para avaliar qualquer risco químico e transformar a sua carreira. E é esse o caminho que eu quero te deixar. Se a gente puder resumir esse vídeo aqui de uma forma bem sucinta, é preciso ou não preciso avaliar o diesel porque ele não tem limite na NR15 e na composição dele tem benzeno. Você não pode tomar a sua decisão de avaliar ou não quantitativamente um agente químico simplesmente porque na NR15 ele não tem limite ou porque na composição desse produto já tem um produto que é qualitativo. Não, esse não é o trabalho do higienista ocupacional. E o seu programa de gerenciamento de riscos? E seu gerenciamento de riscos ocupacionais? O diesel tem um limite de exposição ocupacional na CGIH. E às vezes você vai te chegar à conclusão que você tem que medir. Ou você pode chegar à conclusão que você não precisa medir. Se você utilizar as ferramentas e as técnicas corretas de avaliação qualitativa e reconhecimento de riscos, como inventar de riscos e análise preliminar de riscos para higiene ocupacional. Aí você consegue tirar essa conclusão de avaliar ou não avaliar. Por quê? Quando a gente olhar na NR15, ela é para uma situação muito específica. O laudo de insalubridade. E a gestão da higiene ocupacional? É esse que torna o profissional indispensável. E quando ele tem segurança para reconhecer e avaliar os riscos químicos, ele transforma a carreira dele. Podendo ganhar pelo menos 50% a mais do que ele ganhava antes de ser inseguro. Ficou claro até aqui? Eu espero que eu tenha te ajudado e você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim. Se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Clica lá, se inscrever e ativa o sininho para receber em primeira mão todo o conteúdo que a gente produz aqui para te mostrar o caminho da segurança na avaliação dos riscos químicos para a higiene ocupacional. E eu te espero em um próximo vídeo. Um grande abraço!